Vou voltar pra feira lá de São Paulo, onde tá o Alan Ribeiro. Quero saber onde ele foi parar, justamente numa banca de pastel, hein, Alan? Você tava ouvindo a entrevista aí. Wilker, eu tô sem seu retorno, mas sigo daqui. Olha, ninguém é de ferro, meu caro, porque depois de falar de frutas saudáveis, que fazem bem pro organismo, eu me rendi aqui a um pastel na feira. Não tem como, né, Wilker? Vir na feira, fazer a compra da semana das frutas, verduras e legumes e não dar uma passadinha pra comer um pastel. Ó, eu confesso que eu queria um pastel mais simples pra aparecer na TV de forma mais modesta, mas eu conversei com a Paula aqui, ela disse assim, não, come o pastel que você gosta, que é o pastel especial, que ó, é pequenininho, né, pra saciar a fome. Ele vem carne, queijo, presunto, ovo, azeitona, tem de tudo nesse pastel. Então, é uma boa opção, claro, tem que ter aí a moderação. A gente sabe que as frituras, elas não fazem tão bem pro organismo, mas se a gente come uma vez ou outra, não tem nenhum problema, né, a gente pode desfrutar. E eu queria contar uma curiosidade pra você, Wilker, sobre a história do pastel, como é que ele surgiu aqui no Brasil. Na verdade, é uma comida que só tem aqui, a gente comentou das Jornadas Mundiais da Juventude, quando eu fui pra outras jornadas, outros países, é um alimento que a gente não encontra por lá, Wilker, porque ele é brasileiro. Os japoneses que vieram naquele processo de imigração aqui pro Brasil, na Segunda Guerra Mundial, temendo aí o preconceito das pessoas que poderiam associar eles justamente à Alemanha, porque o Japão apoiava a Alemanha nazista, eles começaram a se infiltrar como chineses. E começaram a fazer uma espécie de rolinho primavera, mas adaptado. Daí surgiu o tradicional pastel, que tá presente aí em todo o Brasil, nas feiras também, nas pastelarias. Tem coisa melhor do que isso, Wilker? Tem não, viu, Alan? Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito de feira. Feira é um dos lugares que eu mais gosto de curtir, de passear, então o pastel tá na minha dieta. E a doutora Joana falou pra gente agora há pouco que não precisa abrir mão do pastelzinho uma vez na semana, de vez em quando ali, não faz mal. Então tá certo, Alan. Come aí seu pastel, que não é nada modesto. Até a próxima oportunidade. Você me dá licença, eu tô sem seu áudio aqui, mas eu vou desfrutar desse pastel, né? Quero agradecer o produtor Manuel, que fez essa pauta maravilhosa e me trouxe pra feira pra comer esse pastel. Um bom dia pra vocês aí, viu? É um trabalho difícil esse do Alan, viu?